O Fúria é uma cobra. Uma cobra venenosa. E perigosa. O problema... O problema... O problema do Fúria, na minha opinião, é que o Fúria é uma espécie de cobra muito venenosa, só que é uma cobra que consegue se matar com o próprio veneno, velho. E de vez em quando ela fica se picando, velho. De vez em quando ela te pica. E de vez em quando ela pica ela mesma, velho. O problema do Fúria é esse, tá ligado, velho? Tipo assim... O que eles têm de qualidade... Quando tá on, eles picam todo mundo. O problema é que eles acabam também se picando direto. Saca? Isso é que é foda do rolê Fúria, velho. Eu entendo a crítica aqui. Eu acho que a mãozinha tá um pouquinho pesada, mas... É tipo assim, você meio que mata e morre pelas suas qualidades, tá ligado?